Pessoal, isso aqui é uma análise do meu treino de ontem, foi um treino de capacidade anaeróbia que eu fiz, tiro de 1 minuto a 100% na subida. E aqui, essa linha aqui que vocês estão vendo, daqui pra baixo eu tô no vermelho, né? E aqui foram os tiros que eu fiz. Então, quanto mais pra baixo, mais no vermelho eu tô. As linhas amarelas aqui são os dados de potência, né? E essa linha lilás mostra onde ela entra no vermelho. Então, a partir do momento que essa linha lilás ultrapassa essa linha horizontal, a Cris entrou no vermelho. Então, quanto mais pra baixo, mais no fundo do poço ela se encontra. E eu fui bem no fundo do poço. E veja que ela ia no fundo do poço, a recuperação era curta, então ela não conseguia recuperar tanto, né? Olha essa linha como tá aqui, andando mais suave. Isso aqui foi o aquecimento, né? Exatamente. Então, aqui ela conseguia ir lá dentro, né? Ir lá no vermelhão mesmo. Ela ia lá no fundo do poço, né? Entrava bem no vermelho. Recuperava não muito, né? Não deixou recuperar tanto e já conseguia entrar no vermelho novamente. Uma curiosidade, se vocês perceberem que esses dois aqui, ó, eu recuperei menos, né? Porque também pra cima dessa linha aqui eu posso tá começando a recuperar. E aqui eu recuperei menos. Possivelmente pelo tempo, porque eu não fiz fidedigno, né? O tempo. E eu lembro que pra esse tiro aqui, que eu consegui me recuperar mais, pra fazer esse tiro aqui, ó. Eu aumentei o tempo de um pro outro, então eu consegui me recuperar um pouquinho mais pra... E aqui é interessante lembrar que ela deu uma recuperação mais curta, né? E recuperava menos, consequentemente. Sim. Dependendo do objetivo do trabalho, é importante que essa recuperação seja realmente maior pra que possa entrar bem no fundo do poço, né? É. Dar mais dentro da capacidade anaeróbica. Especificamente desse tiro, o objetivo não era fazer o esforço com a recuperação muito boa. Era justamente ir no fundo do poço sem recuperar mesmo, né, Vi? Sem recuperar tanto, exatamente. Isso. Por isso que eu dei recuperações curtas, era um tiro... Era um esforço máximo, dois minutos de intervalo. Um minuto de esforço máximo, dois minutos de intervalo. Então você vai fazer os... Você começa descansada e vai fazendo cada tiro, você vai se sentindo... Vai sentindo mais peso nas pernas. Agora, trazendo pra realidade dos nossos atletas, Vi, uma coisa que a gente consegue observar é o seguinte, ó. Às vezes um atleta chega pra gente e fala... Ele começa a corrida e aí ele fala que nos primeiros 20 minutos de corrida ele já tá afogado e tal. Porque isso aqui provavelmente... Aí a gente abre, né? A análise do treino da corrida. Isso. E aí essa parte aqui tá bem no começo, assim, né? Ou seja, o atleta já começou a corrida indo no fundo do poço. Aí ele fala assim, ah, como que a gente aumenta... Como que a gente evita esse tipo de situação? Aumentando o limiar dele, aumentando os limiares dele. E a capacidade até mesmo de entrar. Porque às vezes uma corrida... O início de corrida, dependendo principalmente do que é, é sempre estressante. É intenso demais. Então às vezes o atleta entra um pouquinho, mas ele consegue se recuperar mais fácil. E tem essa capacidade de entrar e conseguir recuperar bem. A capacidade de recuperação dele também. Exatamente. Aquele que não trabalha muito isso aqui, ó. De estar dentro disso aqui. Quando entrar, vai ter muita dificuldade de sair. Demora mais tempo pra recuperar.